Olá! Hoje é dia 13 de novembro de 2024. Você confere agora o Boletim de Notícias. Uma casa de veraneio próxima à praia da Armação, na ilha da Jipoia, foi invadida na madrugada desta segunda-feira por cinco homens encapuzados e armados. Os funcionários foram feitos de reféns, enquanto a quadrilha roubava a propriedade. Os assaltantes fugiram em uma lancha, que também pertence ao local. Segundo a Polícia Civil, dois dos cinco membros da quadrilha já foram presos. E no continente, policiais militares realizaram uma incursão no Morro da Glória 1, no domingo. Na ação, os policiais apreenderam cerca de três quilos de drogas. Ninguém foi preso. Dois supermercados da cidade foram autuados pelo Procon RJ durante uma fiscalização contra irregularidades nesta terça-feira, dia 12. Nos supermercados nos bairros Japoíba e Parque das Palmeiras, foram encontrados mais de 200 quilos de sabão em pó com indícios de falsificação e 31 quilos de comida vencida, além de mais de 22 quilos de produtos com embalagem violada e lacre danificado. De acordo com o Procon, o responsável por um dos supermercados foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, da Polícia Rodoviária Federal, do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniram na última terça-feira, dia 12. O objetivo do encontro é intensificar as ações de prevenção contra a exploração sexual infantil juvenil. De acordo com os representantes, não há registros atuais de exploração sexual de crianças e adolescentes no município. A CIDADE NO BRASIL